Ah, não, eu odeio esse mapa, gente. Então selecione... Selecione o seu operador! Eu vou te caverito. Mano, eu vou jogar de doc, representando o Driss aí que tá mal. Tá mal no hospital. Driss, coitado, mano. Não vamos falar isso não, vai que ele não quer, galera, sabe? É. Agora já foi também. Ah, mas... É que é um bagulho meio humilhante, assim. A situação que ele chegou, aquele negócio enfiado lá naquele... Eita porra. É, por isso que eu falo. Galera, vocês vão pra carnaval, pra essas festas, vocês têm que ficar ligueiros, porra. Não, não coloca nada. Mano, não coloca... Assim, porra, caralho, quero enfiar um negócio no cu, não sei o quê. Enfie uma parada, né? Porra, é uma parada funcional, entendeu? Uma parada feita pra eles não vai enfiar a capa de vassoura. O cara tá entalado. Ai, caralho, desentupidor. O médico falou que mesmo que dê pra remover, dá hemorroida depois. É dor de cabeça, mas toda vida. Não, e imagina você que nem. Foi lá no caso daquele nosso amigo, que eu não vou falar o nome, pra não expor ele, né? Tava no banheiro lá na festa de Natal. Enfie o desentupidor lá no rabo. Ficou preso. Teve que sair lá de quarto do banheiro, pedindo ajuda pra mãe. Porra, situação chata, né? A verdade. Você não falou que ele tentou desentupir o vaso enquanto tava ali com o troço no rabo? Escorreu. É, é, foi um acidente. Porque o cara... É. Então o pessoal vai falar, ah, ele fica enfiando as coisas no cu assim, porque não. Ele tava tentando desentupir o vaso. Sabe o que é pior? Já tem algum moleque assim nesse vídeo, na televisão da sala, assim, a mãe tá tipo do lado. O cara vai comentar, porra, eu sempre assisto com fone. O dia que eu assisto na TV, os caras meio que falam que o Drizzy sentou no desentupidor. Não, não, Drizzy não. Eu não falei nada do Drizzy, não, gente. Desculpa, não foi o Drizzy, tá, pessoal? Não mandem tweets pra ele perguntando sobre o desentupidor. Parece muito Drizzy, mas... Tem, inclusive, o nome quase igual do Drizzy. Mas não vão lá pro Drizzy e falam, ah, Drizzy, o desentupidor e tal. Vai que ele fica ofendido. É um outro amigo nosso, Drauzio. Olha, ele é bonitinho, pá. Ele é show. Mano, eu tô bem de pingue. Ai, esse escudo no meio do... Tá no meio não, tá bem na portinha, ó. Não atrapalha ninguém. Ó, estão tão perto aí, gente. Ó, tem montagem. Deitei o montagne. Interroguei, interroguei, interroguei. Tomara cá. Não deu? Não deu, né? Não. Não deu. Putz, não matou o montagne. Mano, tinha fechado a barrinha já, velho. Ai, que perda. Ó, tem capca ali. Ah, tá na bunda, mano. Putz, mano. Olha, eu deixei ela com um de vida. Pior que vão levantar o cara, mano. É que vai, mano. Putz, mano. Era pra ter ganhado essa partida agora, brother. Foi muito roubado do jogo. Porque pelo menos a interrogante tinha que ter rolado. Ele devia ter deixado ele caindo e matado a Ashe. Eu não vi a Ashe. O maluco deve ter entrado em desespero lá também. Porque aí, mano, nossa, ficou na beiradinha. Felipe, pra interrogar o maluco. Pelo menos sinalizaram o cara. Testa um agente inimigo vivo. Putz, mano. Está no respaldo, está no respaldo. Deve estar a FK. Nossa, velho. Nossa, velho. Está descendo ali. Nossa, parece uma cobra. Acho que ele atropessou na escada. Ele estava rolando na escada. Ele caiu, certeza. Olha isso. Você viu? Ele estava caindo. Eu não sabia que a gente ia tropeçar no Rainbow Six. Maneiro, maneiro. Ah, mano. Não creio que eu perdi? Ah, tudo bem. Pô, vai. Foda-se. Foda-se. Perdeu o que? Perdeu o que? Interrogada. Interrogada. Pô, até ia ser linda, velho. Ia ser linda. Apontece. Eu vou ser o Mariela. Mano, eu dei muita bala na Edge, só que ela não morreu, velho. Eu vacilei. Você tem a mira está muito... A mira está muito mal... Muito malito. A sua boca vai limber. Está embaixo aqui do meu drone. Está lá no... Casa de Máquinas. Casa de Máquinas. Não é isso, não é? Ah, não. É a cozinha também, queridos. Que nem a gente. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Inserção em 10 segundos. Ah, errei esse choque. Pera aqui. 5 segundos. Eu perdi o drone, mas eu tinha que fazer essa. Ah, quase fugi com o drone ainda. Que pinto. Que que é? O cara plantou o negócio. O cara plantou o Jäger. Ah, foi mentiroso. O que você fez isso? Nossa. É pra eu ter matado. O cara plantou o Jäger. O cara plantou o Jäger. O cara plantou o Jäger. O Jäger não tá no objetivo. Ah, você tem que trabalhar no Jäger. O cara varou o cara aqui? Não, foi eu não. Foi eu não. Foi eu. Foi eu. Foi eu. Foi eu? Deixa eu ver como foi essa. Ah, ah. O vacilão. Ah, rodando pelo mapa. Jogar de Ash, tudo muda, né, mano? Nossa, o personagem gostoso. Adoro jogar de Ash também. Mano. Acho sensa-sensa. E os caras aqui tão... Não, o cara entrou, né? O cara entrou. Vamos ver se os caras vão virar? Um, dois, a zero. Não vão. Não vão. Vamos ver, né? Consegui jogar bem nessa. Essa eu tô jogando mal. Também. Esse mapa, é... Tudo tá dando errado. Logo pro ativo. A gente acabou de sair de uma residência. Então, mas a residência deu tudo certo. Ou mais ou menos certo. Ah, deu tudo errado. Cadê o vocau? O que? Ah, bom. Ah, mas sei que eu... Tinha travado? Pensei que eu tinha... É. Pô, mas desde que eu voltei pro Windows 8.1, eu não tenho mais nenhum problema com o PC. Nenhum, acho que tá dando. Não, deu o rollback lá, mano. Ah, sei. Não foi do jogo. Pensa que tinha caído. E aí, os caras já estão querendo ir na queda, daquele jeito. Paradeiro do container biológico desconhecido. Garantida a segurança. Eu te vejo. Gente, tô sozinha no objetivo, gente. Relaxa, Flipin. Tinha que ter ido indo em você. Ah, mano. Jesus. Tentar dar a volta. A gente não ganha no objetivo pra ajudar. O cara dá muita sorte, velho. Pô, olha lá. Eles estão se matando. Você roubou? Não. Não vou arriscar dessa vez, não. Nem precisei fazer nada no jogo, ó. Fiquei só no objetivo. Boa, Felipe. É isso aí. Fez muito, velho. Garantiu aí nossa liberdade de movimentação. Eu daí estudei muita sorte. Eu peguei os caras um olhando pra cima e um olhando pro lado. Matei os dois na pistoleta ali na base do CS. Olha aí se não é a melhor caveira do Brasil. Fazer o quê, né, leque? Salve, vamos.